. PF pede mais 60 dias e de prazo para concluir inquérito sobre Temer. . A Polícia Federal pediu nesta terça-feira, 15, mais 60 dias para concluir o inquérito que investiga o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha, Casa Civil, e Moreira Franco, Minas e Energia, todos do MDEB. . O pedido foi enviado ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, relator do caso na Corte. . Antes de decidir, Fachin deverá encaminhar o pedido para análise da Procuradoria-Geral da República, PGR. . . O inquérito apura o suposto de pagamento de propina pela Odebrecht na Secretaria de Aviação Civil quando a pasta foi comandada pelo MDEB. . Embora o inquérito tenha sido aberto em março do ano passado, Temer só foi incluído entre os investigados em março deste ano. . . O caso se refere a um jantar no Palácio do Jaburu, em maio de 2014, em que teria sido acertado o repasse de R$ 10 milhões supostamente ilícito pela Odebrecht ao MDEB. . . O delator Cláudio Melo Filho, ex-executivo da Empreiteira, disse ter participado de um jantar com o Padilha, Marcelo Odebrecht e Temer para discutir o assunto. . . O presidente já admitiu que houve um jantar, mas sempre disse que eles não falaram de valores. . . Segundo a Procuradoria-Geral da República, integrantes do grupo político liderado por Temer teriam recebido recursos ilícitos da Odebrecht como contrapartida ao atendimento de interesses da empreiteira pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. . Inquérito dos Portos. . . Além deste inquérito, Temer é alvo de outra investigação em andamento no Supremo, a que apura o suposto pagamento de propina na edição do Decreto dos Portos. . . A suspeita é que, ao editar o decreto, no ano passado, Temer beneficou a Rodrimar, que atua no Porto de Santos, São Paulo. . Temer e a empresa negam. . . .